E aí Ele é do Cazaquistão, se eu não me engano Se eu estiver errado Me corrigindo depois Eu acho que é do Cazaquistão Ele é muito famoso na China Nos países asiáticos Na Rússia também, parece Aí estou vendo de novo Mas eu fico toda arrepiada E aí Cara, vem mudando tanto Da voz dele Deixa eu aumentar um pouquinho Uau Que facilidade De mudar um ponto Até para falar Ou eu errou as coisas É Olha só de cantor de ópera É comum O cara da chuva E aí É surpresa É Gente, faz tipo um baixo Cantor em uma situação Olha lá que consegue mudar bem rápido Uhum E aí 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 Caramba Gente, essa hora eu não tenho nem mais voz já Nem eu começando Ai que Deus Parece que eu estou vendo de novo Parece que eu estou vendo a primeira vez Espera aí Não Eu estou que nem aquele cara Ah, esse cara acho que não é do planeta Terra não Não, não Nada aqui do universo Caraca Até os caras Até os caras da música Bec e Volker estão impressionados Caraca 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 Eu vi de novo Acho que ele nunca veio aqui no Brasil não Acho que ele nunca veio aqui no Brasil não Caraca Ele é muito, muito bom mesmo Muito bom Cara é de outro mundo Caraca Acho que os chineses gostam muito dele Eu entendi assim Vendo os vídeos dele né Sim Tem tempo que eu não vejo Caraca 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 Essa carta Caraca 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 Cada Cantor Ele é muito top Ele é um cantor extraordinário Eu gostei também Ele é completo né Ele tem muitas diferentes vocais né É uma mistura de tudo É, tipo, a gente não é aquele pessoal que sabe de música, mas a gente sabe apreciar, né? Sim, sim, a gente não sabe de música, mas... É muito toque mesmo. Bom, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like. Dá sugestões pra gente também, né? E dá sugestões pra gente também, pra gente fazer outros vídeos também. Então foi isso. Tchau, tchau. Valeu.